No final das contas, o Bolsonaro pode ser preso? Não. O Bolsonaro não pode ser preso, pelo menos não por enquanto. Crime de responsabilidade chama crime, mas não é crime. A consequência é uma sanção política que é a classação do mandato e a suspensão dos direitos políticos. Então ninguém vai preso por crime de responsabilidade. Até por isso essa questão não é secreta. Crime comum. Se chegar à conclusão de que houve a prática, por exemplo, do causar a pandemia e o STF condenado por isso, o que me parece uma construção muito distante, muito difícil, aí sim, com uma sentença transitada e julgada por um crime que admite prisão, que o causar a epidemia do 267, que pode ser penal, prevê pena de 10 a 15 anos, aí sim ele seria preso. Agora, por exemplo, o 268, que é infligir medida sanitária, é a pena de detenção de meses. Então não geraria, mesmo uma sentença condenatória, não geraria prisão para ele, como não geraria para ninguém. Agora é importante a gente esclarecer que o presidente tem algumas imunidades. Ele não pode ser preso em flagrante, ele não pode sofrer prisão preventiva, ele só pode sofrer prisão por sentença penal transitada e julgada, se assim a condenação permitir, ou seja, pode ser por um regime fechado ou sendo aberto, e por crime praticado durante o mandato e em relação ao mandato, ou seja, se ele praticar um homicídio durante o mandato, ele tem que esperar acabar o mandato do presidente para ser investigado e processado pelo homicídio. Agora, se ele pratica o crime, por exemplo, de causar a epidemia, que é só para a gente ficar no mesmo exemplo, aí sim, é um crime praticado que tem algum tipo de relação com o cargo do presidente, com o mandato que ele exerce, e aí sim ele pode ser julgado pelo STF, com autorização da Câmara, e responsabilizado ainda na vigência do mandato. Então, assim, prisão é um caminho muito longo. O caminho para responsabilizá-lo pelas suas condutas mais rápido e eficiente não está na via penal tradicional. As pessoas que fazem esse tipo de questionamento querem ver a pessoa presa, e às vezes... O pessoal quer ver o Bolsonaro sair algemado do palácio. São os nossos espectadores que estão vendo, mandando mensagem aqui para nós. Então, essa cena, possivelmente, não teremos, é isso? Eu apostaria que não. Não teremos, não teremos, não teremos, não teremos... Transcrição e Legendas Pedro Negri